A CIDADE NO BRASIL Eu catei na Gália. Não é por ele. Não é nada para ele. Mas a hora que fizeram, meu tempo já vinha. E havia lá, na volta da quinta, tinha um medo lá atrás que apareciam lá umas coisas. Na volta da quinta, lá na Gália. Só tinha um aqui que estava aí na cabeça, a gente, então, os mais novos, e depois ficaram um pouco aqui, e eu queria dizer, ai, a parada é que aqui é para abrir. O qual aparece aqui? Era a tempo assim. Depois eu que passei a andar, não tinha dinheiro, tinha que ir ao contraval para a Espanha com a carga às costas. Nunca apareceu nada. Pois eu morava numa casa, onde tinha andacaco, numa ida, pois tinha um, dava de uma rua à outra. Dava de uma rua à outra, estava do lado do mar. E um dia, quer-se dizer, é que não há nada negamente, nem a vida, partes de banho, nem nada, não é necessário. E eu, e um irmão meu, ficará acima de mim, acabávamos de comer, acabávamos de comer. Há horas assim, de dar as treinidades, como antigamente, não há mais treinidades. Nós fomos comer, não acabávamos de comer, e fomos assim fazer xixi atrás, e fomos atrás do muro. E eu olhei, antes de entrar, assim, antes de chegar atrás do muro, olhei e vi uma cara de uma criança, de uma menina, pequenina, só a cabeça, em cima do muro, em cima do muro que tinha quase 3 metros. Mas não sabia, não sabia nada, só ouvia a cabecinha pousada. E eu, segui a ser parada, não me assustei nem nada, fiquei parada a olhar para ali, muito sério. Depois, aí chegou o meu irmão, e ele disse assim, Zé, olha para ali para cima. Ele olhou, e assim que viu aquilo, ficou a fugir. E como ele fugiu, eu fugi também. E chegámos à casa, contávamos a minha mãe. Mãe, sabe aquele muro daquele muro? Estava à cabeça de uma menina a espreitar. Eles me davam isto pequenos. Dizia-lá assim, não era nada, isso era a impressão vossa, não era nada, não era nada, não era nada, não era nada. Ela disse a vossa impressão, não tinha medo, mas eu vi com meus olhos, eu vi com meus olhos, com o muro, aquela coisa, e estava naquela cabecinha, naquela que não se aposava. e aí eu vi com o muro. eu vi com o muro,